Obrigado, senhoras e senhores. A 11ª reunião é extraordinária da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. Nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispenso a leitura da ata da reunião anterior, a considero aprovada e solicito a sua subscrição. Essa reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual Múltipla, com destaque para a importância da família no processo de construção e execução das políticas públicas. Eu vou suspender a sessão porque os outros deputados estão chegando, mas quando nós temos um tempo para abrir a nossa reunião, eu vou suspender até que os outros deputados consigam chegar, ok? São voltado para a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual Múltipla. Esperamos que nesse ambiente, que é um ambiente de uma parceria constante, onde tem representantes do Estado, do governo, e de outros segmentos, em especial da nossa APAI, que tem uma capilaridade em quase todo o Estado, podendo, sempre que for chamada, se manifestar diretamente e com muita capacidade e qualidade sobre o tema que for trazido ao debate nessa Casa e nessa Semana da Comemoração. Nós temos certeza da importância da Escola da APAI nessa nossa audiência, como os demais convidados. A Presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, para as quais foram designadas os seguintes relatores. Projeto de Lei nº 3.120.2015, no primeiro turno, relatou o deputado Duarte Bechir. Projeto de Lei nº 4.279, de 2017, no primeiro turno, relatou o deputado Professor Clayton. Projeto de Lei nº 4.609, de 2017, no segundo turno, relatou o deputado Professor Wendel Mesquita. Bom, antes de dar a palavra aos ocupantes da mesa, e no final queremos também, com muita alegria, ouvir aqueles e aquelas da plateia que sentir o interesse de deixar aqui a sua manifestação, nós queremos ouvir o número dos alunos da APAI de Belo Horizonte, para quem a gente passa, nesse momento, a coordenação para a execução da música. Estejam à vontade. Bom, é uma boa tarde para todos. Quem vai sentar aqui? Não é um coral, mas é um projeto de edição, nós chamamos Roda de Cantorinha, onde a gente está arrumando as músicas do Paulo Cláudio brasileiro, e eu tenho algumas músicas de escrever também. Músicas que não toca no rádio mais. Então, essa é a primeira música, é uma delas, que chama Menino. O Vidalito dela é um cara de bora lá onde o Brasil está agora. Ninguém conhece, mas a música chama Menino. Pucam, Pucam, Pucam tem flores, a flor está em mel, mas da unetinha estrela no céu, no céu, no céu. O céu da boca da onça escuro, no cometa, no cometa, no cometa, furo. Pimenta, malagueta, não é pimentão, então, então. Vou pro campo, acampar no mato, lá tá tudo em pato, cato, carrapato, canto, cachoeira. Dentro da água, perdem as rendondas, que não sabe nada, e caiu nessa onda, que a choeira afunda, e afunda. Ah, não solta na jura, mas eu crio asas, asas. Com os vagalumes, eu quero voar, voar, voar. O céu é estrelado e hoje é minha casa. Quero acordar com os passarinhos, catágo, marcação, coçábia. Quero acordar com os passarinhos, catágo, marcação, coçábia. Obrigado. Obrigado. Alô. É o primeiro número de muitos outros que virão, porque, no decorrer da nossa audiência pública, após uma, duas falas, estarão cantando novamente, porque é um ambiente que fica muito bonito, e muito representativo dessa nossa semana de comemoração da pessoa com deficiência intelectual e múltipla. Então, parabéns aos cantores, aos participantes. Daqui a pouquinho, vão ser chamados do... Fiquem à vontade, como estão aí. Eu queria passar a palavra, como de fato passa, ao deputado Zé Guilherme, membro dessa comissão. Obrigado, senhor presidente. Presidente, eu gostaria de dizer da importância dessa reunião, em que comemoramos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual Múltipla. Em todas as doenças, todo mundo sabe, há essa comissão própria para isso, mas eu bato em uma tecla muito importante, de mostrar qual é a realidade das doenças no Brasil. É um número forte, gosto de repetir sempre, 25% da população do Brasil tem algum tipo de deficiência, é um número muito expressivo, e durante muito tempo, essas pessoas ficaram marginalizadas. Bato sempre na tecla também, nós estamos aqui fazendo uma reunião para mostrar, para dar voz, para mostrar para a sociedade brasileira o que acontece e qual é essa realidade. E aqui um tema muito bom, que é o tema da família, o que a família traz para agregar na vida dessas pessoas com doenças. E eu falo aqui de cadeira, e eu tenho na minha família, a minha neta, minha mariazinha. Então, eu sei as dificuldades, a luta que é diariamente por uma família que tem uma pessoa com deficiência no seio da família. Mas estamos aqui também, de uma outra forma, muito firme. Nós estamos aqui para mostrar e para cobrar os direitos das pessoas com deficiência. Nós não estamos pedindo favor algum. São direitos. São brasileiros que têm os seus direitos previstos em Constituição. Temos que defender esses direitos. Não estamos aqui pedindo nada, não estamos pedindo, pelo amor de Deus, não estamos pedindo gracinha de ninguém. Nós estamos aqui para exigir que essas políticas públicas já existentes sejam cumpridas. Porque tem muita lei que já existe, mas ela não é cumprida. Então, é isso. Hoje vamos debater, vamos falar. O tema é muito bom, é a família. Vamos aí ouvir, nós já ouvimos um número muito especial com essas pessoas. Estamos aqui para engrandecer o debate. Temos que dar voz a essas pessoas. E isso engrandece demais esse debate. E, mais uma vez, deixando muito claro, é de suma importância mostrar da visibilidade sobre tudo isso que acontece com os portadores de doença no Brasil. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Uma salva de palmas, sim. Eu quero, muito rapidamente, fazer algumas considerações bem rápidas, até porque os convidados é que nos brindarão com as suas falas e, delas, nós possamos aqui tirar proveito e iniciativas para que a gente possa estar festejando, no ano que vem, essa data ainda com mais alegria. a Lei nº 13.585, do ano de 2017, que criou a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. E acho que o tema desse ano é família e pessoa com deficiência, protagonistas na implementação das políticas públicas. não tem, sem dúvida alguma, nenhum tema que possa ser superior a esse tema, porque a família é a primeira, a família que está junto a todo momento, a família é que busca, no seio da sociedade, nos ambientes de política, o apoio para o seu filho, o seu familiar. E tem encontrado, na nossa modesta opinião, eu sempre tenho dito, e aqui eu estou em um ambiente que eu conheço bem, o prefeito, quando assume, a Secretaria de Educação diz para ele que os anos iniciais não é responsabilidade dele, porque tem a PAI, veja bem, porque tem a PAI, porque a prefeitura, a grande maioria das prefeituras, ou quase todas elas, não tem capacidade de abrigar as crianças com deficiência. Então, elas vão para a PAI. Onde tem uma PAI, nós temos aí quase 500, mais de 400 no Estado, esses municípios ainda oferecem essa condição. Alguns até fazem a PAI regional. Outro município desloca, os carros levam as crianças para poder estar trabalhando na PAI de uma cidade maior. Isso também funciona. E, a cabo, eu acho que nós tenhamos aí perto de 600 municípios que têm somado a esse esforço as portas abertas para atender as famílias. Mas ainda falta muito. Falta muito. O governo do Estado, e tem aqui representantes, tem sido parceiro ao longo dos anos, e nós temos que efetivar e aumentar essa parceria, porque, se o prefeito não dá a condição e a PAI assume a responsabilidade do prefeito, as prefeituras teriam, da mesma forma, que contribuir de forma mais efetiva com as APAIs. É triste ver, no interior, a PAI fazendo uma galinhada, fazendo uma promoção, para que o recurso daquela atitude, daquela ação, possa complementar o que ela tem que, efetivamente, utilizar de recurso para atender as crianças. Semana passada, nós tivemos aqui os 55 anos comemorados do CENSA, Betim, o Centro Especial do Nossa Senhora da Assunção. Faz um trabalho muito bonito também. E tinha uma mãe sentada aqui à minha esquerda, e ela, quando foi chamada a dar o seu depoimento, ela disse assim, prestem atenção, eu peço a Deus que primeiro tire a minha filha antes de mim, para que eu vá depois e saber que eu não a deixei na situação que hoje ainda tem muitas famílias com relação à sua pessoa com deficiência. Quer dizer, uma mãe que tem uma filha já adulta e sente que ainda não está perfeitamente pronta para que ela seja abrigada, tratada na nossa sociedade, de fato, nos chama a atenção de que a família é realmente aquela que é merecedora desse primeiro da nossa menção e do primeiro trabalho muito importante em favor das pessoas com deficiência. Então, eu quero saudar as APAES, saudar o governo do Estado, aqui representado, dizendo que toda parceria tem que ser melhorada, ela tem que buscar novos caminhos. Mas, em Minas, nós já temos um caminho muito bem traçado. é melhorar para que nós, no ano que vem, possamos, então, ao comemorarmos essa semana, trazer ao público, oferecer às famílias novos procedimentos, uma nova atenção às pessoas com deficiência intelectual e múltipla. Por fim, deixar o meu abraço muito especial ao deputado Eduardo Barbosa, de quem eu tenho muito carinho, respeito e admiração por estar em Brasília quase que exclusivamente na defesa dos interesses da pessoa com deficiência. E, a partir da ida do deputado Eduardo Barbosa, outros Estados começaram a se organizar, como é o caso de São Paulo, com a deputada Mara Gabrilli e outros Estados, a colocar lá em Brasília representantes da pessoa com deficiência. Deputados que tenham capacidade, coragem, determinação e compromisso para defender os interesses da pessoa com deficiência. E isso tem melhorado. Que os nossos representantes, direto e indireto, façam como o deputado Eduardo Barbosa, façam um trabalho bonito para que, em todas as datas comemorativas, alusivas à pessoa com deficiência, nós tenhamos o que apresentar e o que discutir. Eu termino dizendo que, ao comemorar essa semana, em nome do presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, essa casa se sente parte integrante oficial desse sentimento e, mais uma vez, se coloca à disposição para qualquer tema, qualquer debate, qualquer ação que, porventura, sejamos chamados para estar ao lado da defesa dos interesses da pessoa com deficiência. Uma boa tarde a todos e sejam todos muito bem-vindos. Obrigado. Obrigado. O presidente da comissão, deputado professor André Mesquita, acaba de chegar e vai, a partir daqui, assumir os trabalhos. Presidente, é só para dizer à Vossa Excelência que, nesse momento, a oportunidade do senhor falar, já estão aqui inscritos pela ordem aqueles e aquelas que irão falar, do 1 até o 6, e que nós combinamos a cada duas pessoas que falar, o coral vai nos brindar com uma apresentação musical. Então, passo a palavra ao nosso querido presidente eficiente, professor Wendel Mesquita. Muito bem. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar de maneira especial a Pai, que está presente nessa tarde através da nossa presidenta, me permita chamar assim, e dizer da alegria que é poder estar à frente hoje dessa comissão, ladeado de deputados de autoconhecimento no sentido do segmento. Está aqui o deputado Duarte Bechir, que presidiu essa comissão e hoje é vice-presidente. Então, é um orgulho para a gente estar como presidente ao lado do Duarte Bechir, que ficou aí dois anos fazendo um trabalho maravilhoso nessa comissão. Também o deputado Zé Guilherme, que já é um conhecedor da causa, tem uma neta, também, que é especial, então ele sabe muito bem lidar ali no dia a dia e sabe a importância que é esse trabalho da comissão. Então, essa semana, uma semana muito especial para cada um de nós, que é a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, que é do dia 21 ao dia 28 de agosto, então é um prazer poder fazer essa audiência, foi bem interessante, que nós fomos na APAI, deputado Bechir, deputado Zé Guilherme, fomos gravar um programa, eu até me atrasei um pouco, porque eu estava fazendo o off desse programa, que será exibido no sábado, às nove da manhã, na TV Alterosa, fomos na APAI gravar um programa, e eu já sou voluntário da APAI há muitos anos, estou até um pouco sem ir lá, já estava sem ir lá há algum tempo, porque essa nossa vida de deputado não é fácil, visitei nesse primeiro semestre mais de 20 APAIs em Minas Gerais, então fomos gravar o programa e chegando lá, nos sensibilizamos com essa semana, através do pedido da assessoria da presidente da APAI e também dela, fizemos o requerimento nessa comissão, aprovado e assinado por todos os membros, quero aqui muito agradecer mais uma vez, não só o deputado Duarte Bechir, mas o Zé Guilherme, mas os outros deputados que não puderam estar aqui, mas que assinaram e aprovaram esse requerimento, então sábado esse programa vai ao ar nessa semana tão importante. E essa discussão ela é fundamental, porque a gente sabe a importância de se avançar nas causas, na legislação, na defesa da pessoa com deficiência. A gente já avançou muito, essa comissão presidida pelo deputado Duarte Bechir nos dois anos que me antecederam, avançou demais, mas ainda tem muito a ser feito, a gente sabe que é uma luta que teve um gargalo de, vamos dizer, falta de atuação durante um período grande em que o poder público não se sensibilizava pela causa das pessoas com deficiência e de alguns anos para cá a gente vem avançando e não podemos deixar de reconhecer esse avanço, o poder público tem se sensibilizado, mas ainda a gente tem alguns governantes que quando chegam fazem uma estagnação de lutas que já vinham sendo feitas, sendo construídas. Nós tivemos no governo de Minas, todos esses deputados aqui, tivemos presentes, está prestes a ser assinado um convênio da Secretaria de Educação com as APAES de Minas Gerais, a realidade que a gente percebe, Belo Horizonte, eu disse à presidente o dia que eu estive lá, que Belo Horizonte, pela competência das pessoas que compõem o quadro técnico da APAES, Belo Horizonte tem avançado muito mais às vezes do que a APAES do interior de Minas, a gente sabe que tem algumas cidades que a situação é precária, Belo Horizonte, graças a Deus, tem sido modelo e referência, mas mesmo assim as dificuldades existem, e são muitas, eu estava visitando o centro, aquele centro de reabilitação lá da APAE, que tem um trabalho maravilhoso com as Centro Dia, Centro Dia, lá no caso é o Centro Dia, então eu estava vendo o trabalho, está até ali a nossa Teona, é isso? Cadê ela? Está aqui? Você é a coordenadora, a Teona está aqui não, terapeuta ocupacional, nossa coordenadora ali social, nos apresentou o trabalho desenvolvido lá no Centro Dia da APAE e ficamos encantados, chegamos lá, tinha uma aluna de acho que cinco aninhos fazendo sua reabilitação, não tinha? Na clínica, não, fomos na clínica, na clínica, por isso que eu disse, na clínica, e lá nós vimos o trabalho também que é feito ali, que a gente não vê em quase todas as APAE, não tem uma estrutura que tem aqui em Belo Horizonte, mas de toda forma as dificuldades, como eu disse, são muitas e essa semana, com certeza, ela é de muito valia para que a gente possa externalizar toda a angústia que ainda existe no dia a dia de vocês, a falta de incentivo, como eu mesmo disse, se conseguirmos e estar prestes a acontecer, celebrar esse convênio. A gente sabe que hoje a Secretaria de Desenvolvimento Social, inclusive está lá a Elisabeth Juca, uma pessoa de uma competência que já esteve na APAE, visitando, temos aqui o nosso coordenador também presente, compondo a mesa, e a gente sabe que é importante a celebração desse convênio também com a educação, com a Secretaria de Educação, isso num passado já existiu no governo de Minas, mas há muitos anos esse convênio não faz parte do dia a dia do governo estadual, e se conseguimos essa grande e inédita, esse alcance inédito, nós traremos aí uma força muito importante para as APAEs de Minas Gerais. Quero cumprimentar aqui o Wesley também, que nesse instante representa a Secretaria Juca, e representa também, no caso, só a Juca, do desenvolvimento que você está representando, está aqui o Wesley Barbosa, muito obrigado, Mônica Farina também, muito obrigado, Alex Campos Alves, muito obrigado, Sérgio Sampaio está aqui, superintendente, está aqui também o Jarbas, Rafael, que é coordenador de saúde mental, Judite, nossa presidente, já cumprimentei, já citei, nosso vereador, quero aqui registrar, fizemos o convite a ele, ele é um grande amigo, tem caminhado também lado a lado conosco, já fizemos nesse ano várias ações, inclusive tinha uma escola especial no Barreiro, que estava em circunstâncias precárias, amigos e amigas, em circunstâncias realmente que deixam o coração de qualquer ser humano cortado, uma estrutura péssima, os meninos em péssimas circunstâncias, o vereador Elinho nos sensibilizou aqui, trouxe à comissão um pedido, nós fizemos uma visita técnica, tivemos lá, José Guilherme, você ainda conduziu parte do momento da visita, tivemos lá, o Elinho com a sua equipe fez um mutirão de transformação dessa escola, e aqui eu quero citar, porque muitas vezes a gente fala das coisas ruins, e deixa de citar o que é positivo, o vereador Elinho com toda a sua equipe, por vários finais de semana, fez um mutirão de melhoramento, de melhoria dessa escola, lá no Barreiro, ele é da região do Barreiro, e ele também tem uma filha com síndrome de Down, então ele tem dentro da própria casa um exemplo vivo, e ele luta diariamente pela causa da pessoa com deficiência, então está lá com outros vereadores, mas eu registro o Elinho, que é um guerreiro na defesa das pessoas com deficiência, então, tiveram algumas pessoas que foram convidadas, infelizmente, não puderam estar presentes, eu quero justificar aqui a ausência do deputado Eduardo Barbosa, porque hoje é segunda-feira, ele está em um compromisso externo, mesmo não tendo plenário às segundas-feiras, ele não pôde estar presente, pediu que justificasse a sua ausência, também grande defensor, junto com outros deputados, como o próprio Marcelo Ar, filho do nosso Zé Guilherme, deputado Zé Guilherme, que também tem levantado a bandeira conosco nessa causa, já tem feito vários movimentos em defesa da pessoa com deficiência, através do pedido dessa comissão, e as outras pessoas que não puderam estar aqui presentes. Para não tomar mais tempo para a gente continuar seguindo a audiência, então, nós vamos aqui passar a fala, conforme combinado pelo nosso eterno presidente aqui, Duarte Bechir. Duas falas, não é? Isso. Então, duas falas, e aí a gente vai intercalando com a apresentação, não é isso? Ok, vamos seguindo aqui a ordem. Então, nós vamos passar agora a fala para o Rafael Coelho Calil, que é coordenador de saúde mental. Nesse ato, representa o senhor Kleber de Faria, secretário municipal de saúde de contagem. Vamos marcar aqui cinco minutos, só para que a gente possa também estabelecer e não ficar muito cansativo para quem está participando da audiência. Então, você tem cinco minutos, Rafael. Obrigado. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer primeiramente à presidência da mesa, agradecer de estar representando aqui o Kleber, Kleber de Faria, secretário de contagem. Hoje eu estou na coordenação de saúde mental e é com muito prazer e satisfação que hoje eu faço parte aqui, mesmo que sendo um representante, mas estando inteiro de toda a luta que a deficiência intelectual, a deficiência múltipla, em todos esses setores do conhecimento, do próprio conceito da situação em si, de tudo isso que é de relevância para a gente entender todo esse processo, um processo de crescimento de rede, um processo de crescimento como seres humanos. Não acho que é só uma conversa a nível de assistência, eu acho que a deficiência intelectual, ela tem uma característica de emergir a partir de uma interação, uma interação com as pessoas, uma interação com a rede, uma interação com os dispositivos, com os familiares, e todo o cuidado da pessoa com deficiência deve ser iniciado a partir da nossa conscientização do que ela venha a ser, de qual é o nosso entendimento sobre ela, para não ser um fator de segregação, mas um fator de inclusão, um fator de inclusão que significa olhar para o próximo, olhar para outra pessoa, aquele que precisa de uma assistência, e termos condições, de fato, de compreender, ter um diagnóstico prévio, utilizar os dispositivos de saúde e do entendimento do profissional que está ali para estabelecer esse vínculo, para, posteriormente, a gente ter as melhores atitudes dentro de uma rede que a gente possui e que está sempre em crescimento. Falando de contagem específica, a gente teve uma inauguração de um dispositivo de extrema importância, que é o CER4, que é um centro de especialidades em reabilitação, e das quatro deficiências. Então, é o que hoje temos de mais completo na tentativa de estar aproximando sempre da pessoa que precisa desse tipo de serviço. Acredito que, aproximando esse assunto não só desses dispositivos de alta complexidade, a Semana Nacional sobre a Deficiência, ela vem estabelecer possivelmente uma diminuição da quantidade de estigmas e preconceitos que a gente tem. Eu acho que esse é o ponto base, ponto-chave para a gente estabelecer a melhor maneira de estar acompanhando e assistindo. E acho que a última palavra que eu gostaria de frisar é que, em qualquer secretaria, em qualquer política pública, a gente deve ter sempre o apoio do que está aqui bem especificado nessa mesa, que é o apoio da família. A gente deve ter um trabalho realizado junto com os familiares, que são parte integrante e essencial para o desenvolvimento dessa pessoa. Então, acho que, além de contar com o fluxo, com uma rede, desde a atenção básica, desde um território, desde a intersetorialidade e toda a complexidade que a gente tenta cumprir com o âmbito do SUS, é de extrema importância estarmos próximos da família, dos familiares, da pessoa, da casa onde ela vive e estar cada vez entendendo e diminuindo essa distância que a gente tem muitas vezes do atendimento diante do usuário. Acho que é isso que eu tenho para contribuir hoje. Muito obrigado. Uma salva de palmas para o Rafael, representando a Prefeitura de Contagem e também o Secretário Municipal de Saúde e Contagem. Vou passar, então, a fala agora para o senhor Alex Campos Alves, que é diretor da Diretoria de Modalidade Temática da Secretaria de Educação de Minas Gerais. E, neste ato, representa a secretária, Júlia Figueiredo, que é a secretária de Estado de Educação. Então, com a palavra, é o Alex. Boa tarde a todos e todas. Integrantes da mesa, boa tarde. Quer dizer que eu me sinto um privilegiado poder estar aqui, nesse momento. Eu assumi a diretoria de modalidades de ensino e temáticas especiais da Secretaria de Estado de Educação na semana passada, completando uma semana hoje. Mas, a minha trajetória toda na educação como professor, como diretor, desde 2013, como inspetor, tive o privilégio de ser inspetor da APAI de Santa Luzia, das duas unidades. Tive esse privilégio. e me sinto, como já disse, privilegiado de poder estar participando desse momento tão importante. Eu gostei quando, no início, quando foi feita a abertura, foi dito que, tudo que nós fazemos, nós não estamos fazendo favor para ninguém, nós estamos cumprindo mais que a nossa obrigação como servidores públicos, representando aqui a Secretaria de Estado de Educação. O atendimento que é feito hoje, ele é feito com a sala de recursos no contraturno para o aluno, no... Nós começamos em 2006 com o mínimo de uma sala por município, e hoje nós temos em quase todas as escolas. Obviamente que nós temos que melhorar muito ainda as condições de oferecimento dessas salas de recursos. Em segundo lugar, também é oferecido aos alunos, no próprio turno em que ele estuda, o professor de apoio à comunicação, linguagens e tecnologias. E também um profissional, quanto necessário, para auxiliar na higienização, alimentação, locomoção. Como foi dito aqui pelo ilustre deputado, nós estamos para lançar agora, no mês de outubro, novas diretrizes para a educação especial, e já estamos no momento final já da assinatura do convênio. A secretária Júlia colocou três frentes importantes de trabalho. Como eu disse, a diretoria é de modalidades de ensino, mas ela colocou como prioritária a educação especial inclusiva. Em três frentes, nas escolas inclusivas, nas escolas exclusivas, que são aquelas escolas que atendem exclusivamente aos alunos com necessidades especiais, e com as organizações da sociedade civil, nesse caso, incluídas aí as APAES. Então, em muito breve, eu tenho certeza que nós vamos ter notícias boas para poder apresentar para vocês. Por fim, essa questão da participação da família. Como educador, posso dizer que uma das grandes dificuldades da escola, na maioria das vezes, é a participação da família. Então, as escolas são incentivadas a criar momentos propícios para que os pais possam participar de todo o processo educacional, desde a formatação da proposta política-pedagógica, passando pela administração das aulas, conselhos de classe, reuniões de colegiado escolar, porque só com essas parcerias entre família e escola, nós podemos continuar oferecendo um serviço de qualidade. É só isso que eu tenho para falar. Espero que essa seja a primeira de muitas vezes que nos encontremos. Muito bem. Obrigado, Alex. Sua fala reforçou o que a gente já havia dito aqui, que o convênio já está quase a ser celebrado, e para a gente é uma alegria muito grande poder aqui, enquanto comissão, participar ativamente desse processo. Tivemos, nesse primeiro semestre, várias reuniões com a secretária Júlia, nossa equipe aqui da Assembleia tem trabalhado em conjunto com essa comissão, e para a gente, com certeza, será um momento ímpar comemorar esse convênio tão esperado há anos pelas APAIs de Minas Gerais. Vou passar, agora então, vamos fazer mais uma apresentação dos alunos da APAI, que estão abrilhantando com grandiosidade esse momento. Então, vou convidar os alunos para que possam se colocar à frente para fazer essa apresentação. Nosso professor está antigo lá, me lembro de você, lá nos eventos que eu participava, você que estava presente, parabéns pelo trabalho. que é que se não há nada, que é que se não há nada, foi, 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 marieiro, foi os peixinhos do mar, foi, foi, marieiro, foi os peixinhos do mar, nós, que viemos noutras terras de outro mar, e nós, que viemos noutras terras de outro mar, temos, pobra, chumba, embala, nós queremos é guiar, temos, choba, chumba, embala, nós queremos é guiar, quem, que que se não há nada, que que se não há nada, foi, foi, marinheiro, foi os peixinhos do mar, foi, foi, marinheiro, foi os peixinhos do mar, não há nada, que que se não há nada, que que se não há nada, que do dinheiro, o meio, que falta, me faz um xodó, mas quando eu não tenho ninguém, eu levo a vida assim, tão só, eu só quero o amor, que acabe o meu sofrer, um xodó pra mim, do meu jeito assim, que alegre o meu bebê, eu sou o meu amor, que eu não tenho ninguém, e eu não tenho ninguém, muito bem, quero aqui, então agradecer, os alunos da Pai, daqui a pouquinho, vocês vão voltar de novo, hoje vocês vão cantar muito, O dia é de vocês, hoje o brilho é de vocês. Quero agradecer ao professor Caica, não é isso? Caica. Nosso professor Caica e todos os professores. Em seu nome, cumprimento todos os professores da PAI, todos os colaboradores, diretores. Em seu nome, cumprimento a todos pelo belíssimo trabalho que vocês realizam nessa grande instituição. Então, vamos continuar aqui. E, antes de passar a palavra para o vereador L. da Farmácia, que nós vamos passar a fala para ele, que ele tem uma audiência pública lá na Câmara Municipal também. Daqui a pouquinho ele vai ter que se ausentar por uma audiência que ele está fazendo lá na Câmara Municipal. Antes de passar a palavra para ele, eu vou passar a palavra para o nosso deputado, membro dessa comissão, o deputado Zé Guilherme. Muito obrigado, senhor presidente. Para pontuar sobre as palavras do Alex e dizer que, quando nós chegamos no início do ano, senhor presidente, a essa comissão, nós nos deparamos com uns problemas muito sérios, e principalmente na educação de Minas Gerais. E essa comissão se mobilizou, tivemos encontros, procuramos a secretária de Estado e Educação, ela nos recebeu muito bem, tivemos vários encontros. parabenizo o Alex, que assumiu na semana passada a diretoria de modalidade e temática da Secretaria de Educação de Minas Gerais. E, Alex, o que vem pela frente aí é muito grandioso, o que nós queremos e o que nós necessitamos, enquanto Estado de Minas Gerais. porque a realidade das escolas até o final do ano passado era terrível em Minas Gerais, terrível, 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 terrível. Mas nós nos mobilizamos enquanto comissão, fomos com a secretária, ela nos recebeu muito bem, ela entendeu o problema real de Minas Gerais, que não é fácil, é um Estado com 853 municípios. Na segunda-feira passada, representando a comissão, eu e o deputado do Alex Besti fomos até Brasília. Lá tem um modelo excepcional de escola especial, mas tem uma particularidade, é um município, é o Distrito Federal. Então, é fácil para eles fazer o que eles têm lá. Nós, enquanto política de Estado, a secretária tem que olhar para 853 municípios. É muito complicado, a gente entende isso. Mas, através dessa comissão, através de nossas visitas, vamos entregar um relatório para a secretária sobre o que vimos lá, o que nós achamos que pode ser implementado. Eu gosto muito de dizer que esta comissão, o presidente Wendel, que é voltado, e todos os membros dessa comissão são muito voltados para o tema. Isso é de suma importância. A gente trazer para o debate, a gente procurar, a gente trabalhar. Já fizemos, o presidente já levou essa comissão duas vezes no interior de Minas Gerais para fazer audiências públicas. Isso tudo é de muita importância. E quero dizer para você, que assumiu a semana passada, que nos tem aqui como companheiros e como parte de um processo que precisa ser modificado. Tenha nessa comissão um lugar para você vir e debater também, e que nós possamos crescer nesse ambiente. Porque essa comissão tem feito um trabalho muito árduo, muito sério, na condução, seja na saúde, seja na educação, seja no bem-estar. O Brasil tem uma grande força, eu sou presidente da comissão de esporte dessa casa, o Brasil, no esporte paralímpico, está tendo a Paralimpíada em Lima. O Brasil está disparado na frente de uma maior potência do mundo, que é os Estados Unidos. E já vamos para o terceiro torneio que o Brasil vai ficar na frente. Então, somos muito qualificados. Nós somos uma das maiores potências paralímpicas do mundo. Nós estamos lá na prateleira de cima. E temos que cuidar disso aí. Isso é importante. O esporte é importante. A educação é importante. Queria fazer só isso, pequena parte. Desejar muito boas-vindas para você. Conte com a gente. Eu acho que nós vamos ter um trabalho muito paralelo. Como eu disse, a secretária tem sido muito sensível a isso aí que nós pedimos. Ela caminhou bastante, caminhou rápido. Mas temos muito o que construir ainda. É isso que eu queria dizer. Que vocês sejam muito bem acolhidos aqui. E vamos trabalhar, que temos muito o que construir. Obrigado, senhor presidente. Muito bem. Agradeço aí o deputado Zé Guilherme. Quero agradecer também as nossas tradutoras, a Esther Tibúcio e a Bruna Michele, que está fazendo a tradução ali. Agradecer muito as duas. Só aqui avisar, comunicar, que o deputado Duarte Besti e o deputado Zé Guilherme vão se retirar por alguns minutos para aprovar um requerimento aqui ao lado, na comissão ao lado, e daqui a pouquinho eles estão de volta. O deputado Duarte Besti falou que não vai perder o próximo número, não, viu? Muito bem. Então, continuando aqui as falas, na dinâmica que a gente está fazendo, que está bem interessante, vou passar para o vereador Hélio da Farmácia, vereador da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado pelo convite. Eu sou da Câmara Municipal, sou vereador há dois anos e meio, praticamente. Fui vereador junto com o deputado, hoje o deputado Wendel Mesquita. Queria saudar e agradecer o convite. Eu tenho uma filha com síndrome de Down e, assim que essa menina nasceu, eu comecei a ter outro olhar para as pessoas com deficiência. Eu participei também da PAI em contagem várias vezes e ali eu percebi a importância que nós devemos dar a esses problemas. De pessoas, as famílias dessas pessoas, muitas vezes desamparadas. E aí, deputado, eu agradeço muito essa parceria dos deputados com os vereadores da Câmara e eu descobri, gente, que nós podemos mudar através de políticas públicas, de verdade. É trabalhar cada um, se empenhar e trazer melhorias para as pessoas com deficiência. São pessoas que necessitam do apoio da população, as famílias necessitam, porque muitas vezes ficam desamparadas e a gente tem que tratar desse assunto com solidariedade. Eu queria aqui parabenizar vocês que estão presentes e que nós possamos, deputado, trazer resultados. É muito bonito a gente vir, fazer um evento, fazer outro, mas tem que ter resultado. Essas pessoas não podem ser excluídas. Tem que haver uma inclusão de verdade. E é isso que a gente luta. A minha menina estuda numa escola municipal. Fiz questão de deixar na escola municipal. Tem 36 pessoas com deficiência lá. Eu acompanho de perto, a gente conversa. E, quando a gente, às vezes, faz uma reunião, vêm poucas pessoas. A comunidade não abraça. Então, nós temos que mudar essa realidade. Nós contamos muito com a presença, com a boa vontade, com a responsabilidade dos nossos deputados. E eu, quando gestor público também, o que depender, a gente vem fazendo e trabalhando para isso. Obrigado pelo convite. Muito obrigado. Vereador Elinho. Só registrar mais uma vez a parceria dessa casa com a Câmara Municipal. O Elio está presente, representando a Câmara em todos os eventos que a gente fez aí de Belo Horizonte, da comissão. Então, a gente fica muito feliz, viu, Elinho, de ter um vereador com sua desenvoltura na Câmara Municipal, trazendo realmente a defesa dessa temática fundamental. E só temos aí a parabenizar e desejar que você continue com essa força, tendo dentro da própria casa uma experiência, fica ainda mais fácil de levar a bandeira, de buscar essa luta junto com essa comissão. Então, muito obrigado pela presença. Leve um abraço aí para toda a Câmara Municipal, para os vereadores, e pode ter certeza que nós estamos sempre juntos nessa luta. E é importante o que ele falou. Essa comissão, eu lembro, no dia da nossa posse, nesse ano de 2019, nós falamos como mote exatamente isso, que a gente queria ir além do discurso, que a gente queria deixar na prática efetividade. E, recentemente, só para ter um exemplo, nós fizemos aqui uma audiência para tratar do transporte público, que tem uma lei de 2014, que dava o prazo de 2014 para todos os ônibus se adaptarem às pessoas com deficiência. E as reportagens que a gente vê na mídia, e recentemente, mostram que não é o que acontece. Está todo mundo, a maior parte das empresas, descumprindo a lei. Nós fizemos uma audiência, teve vários desdobramentos, dentre eles, uma visita dessa comissão no DR. Nós fomos, semana passada, ao diretor do DR, e foi uma reunião de uma hora e meia, muito importante, porque o diretor que tomou posse no DR, ele já é de carreira, se aposentou, e ele desconhecia, ele não dominava a temática da pessoa com deficiência. Então, muitas coisas que a gente levou, mas foi humilde o suficiente para chamar seus coordenadores e dizer, é uma temática que eu não tenho conhecimento. E ele saiu de lá agradecendo essa comissão por ter feito a visita, e disse, hoje eu aprendi coisas que são importantes para a minha vida, e, principalmente, para o meu cargo aqui hoje como diretor. Ele tem 71 anos de idade, ele foi de carreira lá, e se comprometeu conosco e colocou lá no papel tudo o que ele ia fazer para mudar essa realidade, inclusive sugestões de legislação, o que era melhor, nós tratamos, será que é por uma, por exemplo, no Terminal Rodoviário de Belo Horizonte, pôr uma rampa, e depois ele entendeu que a rampa não era adequada, porque tinha um ônibus mais baixo. Então, chegamos a uma plataforma móvel que você poderia deslocar. Então, assim, foi muito produtivo. Então, o nosso mote nessa comissão é realmente deixar aqui um legado na prática de ações que a gente conseguiu desenvolver. Por isso, nós estamos realizando os encontros regionais. O Duarte Bixi disse aqui, nós já fomos no primeiro semestre no sul de Minas, retomamos a frente parlamentar sul-mineira em defesa da pessoa com deficiência, e fomos aonde a comissão não tinha chegado ainda, lá no Vale do Jequitinhonha. Nós visitamos, fizemos um encontro com a presença de dois deputados fora dessa comissão, dois deputados que não são da comissão, foram conosco nesse encontro regional, preocupados com a temática. Então, foi um encontro muito produtivo, que a gente viu lá uma realidade bem crítica no Vale do Jequitinhonha. Então, nesse semestre, nós vamos fazer outros dois encontros no Centro-Oeste, em outra região de Minas. Lembrando que, em Belo Horizonte, a atuação nossa é constante. Bem, continuando aqui, eu vou chamar para a sua fala a senhora Mônica Farina, que é diretora de ações temáticas e estratégicas da Subsecretaria de Políticas e Ações de Saúde, representando neste ato o secretário de Saúde do Estado de Minas Gerais, o senhor Carlos Eduardo. Então, com a palavra, Mônica Farina. Obrigada. Obrigada. Eu gostaria primeiro de agradecer aos parlamentares pelo convite, a oportunidade de a gente falar um pouquinho aqui das ações no âmbito da saúde, e agradecer também a toda a mesa que está participando dessa discussão. Falar da saúde, eu pensei em falar um pouquinho primeiro, acho que o Rafael contextualizou bem a questão da deficiência intelectual, de tudo o que envolve o cuidado, as ações intersetoriais, e falar de saúde, a gente tem um grande desafio lá na Secretaria de Estado, quando a gente vai propor, fomentar políticas públicas, porque a gente tem um desafio de trabalhar com os princípios do Sistema Único de Saúde, a questão da universalidade, a equidade de acesso, a integralidade do cuidado, num cenário onde a gente tem limitação orçamentária e, principalmente, financeira. Ainda assim, eu acredito que toda a área que trabalha, que está envolvida hoje no Estado com essa temática, a gente tem muito o que comemorar, mesmo com alguns entraves, especialmente do ano de 2012 para cá, nós avançamos muito não só na questão financeira, no financiamento para essa política pública, como também nas diretrizes estabelecidas onde a gente almeja o cuidado integral e integrado. Então, de 2012 para cá, quando foi instituído no âmbito do SUS a rede de cuidados à pessoa com deficiência, a gente conseguiu incorporar nessa rede muito mais tecnologia assistiva e muito mais empoderamento das equipes multiprofissionais e recurso associado a esses serviços e a essas equipes para que a gente consiga cada vez mais qualificar o atendimento à pessoa com deficiência. E aí entra a pessoa com deficiência intelectual e múltiplas. Então, eu estou falando que a gente conseguiu, por meio da implementação, da implantação da rede de cuidados, um avanço significativo na questão da expansão da rede aqui em Minas Gerais, hoje nós temos 126 serviços que trabalham com o público da deficiência intelectual e autismo, com a incorporação da rede, nós passamos a ter nessa configuração, na formatação dessa rede, o que a gente chama de centros especializados em reabilitação, que atendem duas, três ou quatro tipos de deficiências, é o caso do de contagem, que foi citado pelo Rafael. Esses serviços hoje totalizam 25 no Estado, sendo que 23 trabalham com a área da deficiência intelectual e um outro ganho expressivo, que é uma das diretrizes das bandeiras da coordenação estadual no Estado, na saúde, é a questão, são as ações das intervenções precoces. E aí, foi colocado já aqui na mesa também que a gente consegue desenvolver mudanças no cuidado, na atenção à pessoa com deficiência, quando a gente consegue implementar políticas públicas resolutivas. Então, eu considero que essa, de fato, é uma fala importante e real para o sistema público. A gente tem evidências disso. No ano de 2013, nós instituímos o PIPA, que é o Programa de Intervenção Precoce e Avançado no Estado. No ano de 2014, nós tínhamos nos nossos bancos de dados uma média de 4 mil crianças sendo atendidas, crianças de 0 a 6 anos de idade. Hoje, na última avaliação da coordenação, no ano de 2018, nós já estamos com aproximadamente 20 mil crianças inseridas dentro dos nossos serviços de reabilitação, que fazem parte dessa rede de cuidado. Então, tivemos, sim, um aumento expressivo no que diz respeito às ações de intervenção precoce. Estamos captando precocemente, proporcionando uma reabilitação oportuna, e, com certeza, isso traz uma condição muito melhor no desenvolvimento infantil e qualidade de vida para essas pessoas. Isso não quer dizer que o cenário está lindo, maravilhoso, mas é, sim, do ponto de vista de uma política pública, ações e resultados importantes que nós tivemos nos últimos anos, ao longo, especialmente de 2012 para cá, porque houve investimento significativo nessa rede. Agora, em junho, nós tivemos, por meio de uma sensibilização aos gestores, lá na CIB, que é a Comissão Intergestores Bipartite, nós tivemos o aporte de mais recursos, e aí a gente conseguiu fazer a expansão da rede para mais 26 serviços que hoje estão no momento de contratualização com os municípios, e, no mês passado, na CIB, nós passamos também um edital de credenciamento, porque, mesmo tendo esses últimos 26 credenciados, nós ainda teríamos oito regiões de saúde no Estado com vazio assistencial, então, esse edital permite o credenciamento de, no mínimo, mais, é um edital de um milhão de reais, que vai permitir o credenciamento de, no mínimo, mais oito serviços atendendo a área da deficiência intelectual e autismo. E, uma outra questão que eu gostaria de falar também, pensando na intervenção, porque está comemorando a Semana da Deficiência Intelectual e Múltipla, é que nós passamos, essa semana passada, na CIB, a aprovação do Programa Estadual de Triagem Auditiva Neonatal e Saúde na Infância. Então, a gente, pensando no contexto ali na pessoa com deficiência múltipla, é muito importante que a gente trabalhe em várias frentes com relação à intervenção precoce. Então, esse é também um programa de muita relevância para a gente pensar no desenvolvimento infantil e que vai proporcionar, pode proporcionar muito um atendimento no momento oportuno e garantir qualidade de vida para essas pessoas e um processo de inclusão muito mais tranquilo e resolutivo. Era isso, as contribuições que eu gostaria, mais um cenário de atualização. Temos grandes desafios, mas esse ano foi um ano que eu acho que a gente conseguiu um grande espaço dentro das nossas câmaras técnicas e conseguimos trazer aportes financeiros significativos para a expansão e qualificação da rede. Obrigada. Muito obrigado, Mônica. Então, antes de continuar aqui a fala da composição da mesa, nós vamos chamar novamente os alunos aqui da PAI, alunos aí do professor Caíca para se apresentarem aqui. Enquanto o professor Caíca, presidente, se organiza, a audiência dessa comissão em Ituiutaba, a diretora da escola Risoleta Neves, Catiúcio, está lá com a TV ligada, acompanhando os trabalhos. Eu queria cumprimentá-la, abraçar a todos que estão também ligados, em especial em Ituiutaba, a diretora Catiúcio e toda a sua equipe da escola Risoleta Neves. Um abraço carinhoso a todos. Só abrir o som do microfone aqui, por favor. em som. Oratório Onde sobe o oratório Onde Deus seja morado Meu Deus Onde Deus seja morado Onde eu moro carismento Onde eu moro carismento Dia oncha consagrado Meu Deus Dia oncha consagrado Diz é ser nasceu a vara Diz é ser nasceu a vara Da maia no céu aflui Meu Deus Da maia do céu aflui Diz é ser De na flor Tina flor nasceu Maria De na flor nasceu Maria De Maria salvador Oi Ai meu Deus De Maria salvador Oi Onde sobe o oratório Onde sobe o oratório Onde Deus seja morado Meu Deus Onde Deus seja morado Onde sobe o oratório Onde sobe o oratório Muito bem, agradecemos muito aí os alunos da PAI, os participantes aí dessa apresentação muito bacana, do professor Caica aqui. Bem, então vamos continuar aqui as falas. Vou chamar agora, para os seus cinco minutos, o Wesley Barbosa, que é o coordenador da Coordenadoria de Articulação e Atenção à Pessoa com Deficiência. Neste ato, representa também a secretária Elisabeth Juca, que é secretária da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social. Com as palavras, então, Wesley Barbosa. Boa tarde a todos e todas. Gostaria de, novamente, agradecer a comissão, que eu tenho sido habitué aqui, já a 15ª vez, acho que eu venho aqui, sei lá. E muito feliz e também por estar discutindo novamente a questão da pessoa com deficiência. Não sei se vocês se lembram, na última vez que eu estive aqui, eu tinha uma equipe de dois. Agora, nós estamos com cinco servidores na nossa equipe, que nos facilitam muito a atuação e a articulação com as outras secretarias. E queria registrar a presença de uma das nossas servidoras, que está ali, a Juliana Cordeiro, que tem uma experiência de mais de 10 anos na área de pessoa com deficiência, e ela fez questão de trabalhar na nossa equipe. Ela é tão competente que vários outros órgãos queriam, ela falou, não, quero a pessoa com deficiência. E isso é muito bom e ela tem contribuindo muito para o nosso trabalho lá. E também, nosso trabalho é muito em parceria com o Conselho. E a nossa secretária executiva do Comped também está aqui, que é a Dirlene, nossa secretária executiva lá do Conselho da Pessoa com Deficiência, que nós estamos trabalhando muito em parceria. Até vamos precisar muito de vocês, porque, na semana retrasada, nós aprovamos a minuta lá no Conselho da Pessoa com Deficiência, que reformula a política estadual da pessoa com deficiência. Vamos passar internamente ainda lá no nosso setor jurídico, lá da secretaria, e, em breve, estaremos encaminhando um novo projeto de lei que atualiza a legislação estadual e, também, uma outra proposta de criação do Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, que vai muito avançar a questão da política. E isso foi um trabalho em parceria com o Conselho. Acho que, se a gente não trabalhar em parceria, a gente não consegue produzir bons resultados. Foi muito bom aqui estar juntamente com a Alexis e a Mônica, deixar claro que nós estaremos procurando vocês para a gente articular algumas atuações. Nós já temos trabalhado em parceria com as outras secretarias. E esse é o papel da Corneia do URI, que foi criado em 1982, e ela tem como função principal, particular, as diversas políticas públicas e, também, junto ao movimento social. Uma das ações que a gente estava ainda começando no início do ano, agora a gente ampliou, que é uma parceria com grupos de cuidadores de pessoas com deficiência. Porque eu acho que a gente tem que cuidar também de quem cuida. E a Adriane, que carinhosamente a gente chama de Drica, ela tem um grupo chamado Cinco Minutos. Ela esteve aqui há um tempo atrás, emocionou muito as pessoas, porque ela cuida de um filho com deficiência múltipla. E ela falava aqui, emocionou a todos, que ela está no banheiro e o filho dela batendo a porta. Então, nós, enquanto gestores, temos que buscar estratégias para atender também essas pessoas. E um dos papéis nossos é buscar a questão da empregabilidade dessas pessoas, inclusive de forma a que elas possam trabalhar dentro de casa. Eu acho que isso, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a gente está pensando em um grande projeto de empregabilidade também para essas pessoas, que, além da invisibilidade da questão da deficiência, são mais invisíveis, porque elas têm dificuldade até de sair de dentro de casa. Então, esse será o nosso papel. E eu falei que nós temos cinco, mas, em breve, teremos novidades. Em breve, se Deus quiser. Inclusive, inovando a questão da política da pessoa com deficiência. Agradeço muito o Tiago Horta, que é o nosso subsecretário, e a Beth Chucá, que tem nos permitido avançar muito. Mas eles não permitem, não é pelos meus belos olhos, até porque eu não os tenho, mas é porque a gente trabalha sério para produzir as políticas que são importantes. Acredito que o Alex também, junto com a Mônica, tem tido o respaldo, inclusive o secretário de Saúde, nosso conterrâneo lá de Juiz de Fora, doutor Carlos Eduardo, e ele também é muito parceiro da nossa política. E deixar claro que nós estamos à disposição da APAE, nós nos encontramos com a presidente da Federação das APAES, há uns dois meses atrás, e ficamos de lá, na Federação das APAES, porque a APAE é extremamente importante, o Eduardo Berti foi muito feliz na questão da educação e parceria com essas entidades, porque são essas entidades que realmente são como se fosse a segunda casa da pessoa com deficiência intelectual, e a gente não quer mudar isso. A inclusão da pessoa com deficiência na escola regular é superimportante, mas essas entidades de apoio são extremamente importantes na inclusão da pessoa com deficiência, e devem continuar com o trabalho bonito que sempre realizam. e tenho aqui na pessoa, eu representando a secretaria, mas na secretaria, na pessoa minha aqui, tem um parceiro dentro da gestão, e a gente tem muito o que avançar ainda. É difícil? É árduo? É. Mas a gente não está aqui para resolver problemas fáceis. Se fosse fácil, não precisava de pessoas para resolver. Então, nós estamos à disposição. E uma outra questão, nada de nós sem nós. Então, a pessoa com deficiência está ocupando determinados cargos, é extremamente importante, e aquela pessoa com deficiência também que quer ouvir as outras pessoas com deficiência para muito bem representá-la. Porque não adianta ter a deficiência e não poder saber utilizar, e nem ouvir as outras deficiências para poder atuar. A questão do protagonismo da pessoa com deficiência é extremamente importante. E com a pessoa com deficiência intelectual, então, mais ainda. Finalizando, agora, em setembro, nós temos o mês nacional e estadual da pessoa com deficiência. Faremos, junto com a Prefeitura de BH, o Setembro Verde. E esse Setembro Verde, uma das participações nossas, vai ser, no dia 19, nós vamos estar realizando uma videoconferência que vai revolucionar muito, junto ao AITEC, e a gente também está trabalhando em parceria com a Secretaria de Estado e Educação, para disponibilizar isso para secretarias também, para que mais pessoas possam ter acesso. E a discussão vai ser acerca da sexualidade da pessoa com deficiência. E a questão da sexualidade da pessoa com deficiência vai ser o importante que nós conseguimos uma palestrante, que ela tem a AME, ela é lá de Niterói, pela dificuldade dela de locomoção, ela gravou um vídeo de 26 minutos, que vai ser disponibilizado via o AITEC, com o intérprete de Libras, que a gente acha muito importante para dar acesso a todos. E também, no dia 21, numa ação já articulada com o Cruzeiro, nós vamos estar com 22 crianças, com e sem deficiência, que é importante para a inclusão, no jogo Cruzeiro e Flamengo. Lógico que eu vou estar lá, porque eu sou flamenguista, não é? Não, é porque no dia 21, exatamente no Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. E é um grande clássico, e a gente vai estar lá presente, com essas crianças, e vão ter muitas crianças com deficiência intelectual lá também representadas, porque a gente quer dar realmente visibilidade a todas as lutas de pessoas com deficiência. Estamos aqui à disposição, não só aqui, mas como na cidade administrativa, a equipe está muito engajada e, em parceria com a Assembleia, e repetindo, a gente vai estar trazendo duas minutas de lei extremamente importantes, e eu não tenho dúvida nenhuma que a Comissão de Leis da Pessoa com Deficiência vai nos apoiar para que essa legislação seja aprovada o mais rápido possível, porque vai muito engrandecer a política estadual da pessoa com deficiência. E a implementação do fundo é extremamente importante para que a gente possa, juntamente com a sociedade civil organizada, trazer recursos para aplicar nas entidades que atuam diretamente com a pessoa com deficiência. muito obrigado, e estamos aqui sempre à disposição. Muito bem, obrigado, Wesley. Obrigado. Vou passar, então, a palavra para a Judite Maria de Magalhães Monteiro, presidente da PAI de Belo Horizonte. Que torcida, hein, dona Judite? Boa tarde a todos. Eu quero agradecer aqui, primeiro, o convite do deputado Wendel para fazer essa audiência. Muito obrigada. E a todos os outros deputados aqui presentes. agradecer a presença dos representantes das secretarias de Estado aqui e dizer aqui da nossa alegria na melhora do nosso relacionamento depois com esse novo governo. Já fomos recebidos por todos os secretários com muita atenção e com bons resultados. Então, eu quero agradecer muito por isso. Nós reclamamos, mas nós agradecemos também. Ao representante, ao Rafael, o representante do secretário de Saúde de Contagem, e não sei se todos aqui sabem, mas nós ficamos muito orgulhosos e muito felizes quando a PAI de Belo Horizonte foi convidada para fazer a gestão do C4 de contagem. E isso nos deu muito orgulho, muita alegria, e estamos, vou falar sem nenhuma modéstia, fazendo um belo trabalho lá, em parceria com a Prefeitura de Contagem. Outra coisa agora, eu quero ir, infelizmente, lamentar a ausência de representantes das secretarias municipais, que foram todos convidados e nenhum está aqui presente. Outra coisa que eu queria falar, deputado Zé Guilherme, eu vou antecipadamente pedir desculpas ao senhor pela minha ousadia, mas eu queria convidá-lo a fazer uma mudança de olhar sobre a pessoa com deficiência. Hoje, nós não mais encaramos a deficiência como uma doença. Ela é uma característica da pessoa. Porque, se nós olharmos a deficiência como doença, nós deixamos de olhar a pessoa que está por trás dela e a capacidade, as habilidades que essa pessoa pode desenvolver. Não, porque o senhor falou, na hora da sua fala, o senhor falou, se referiu à deficiência como doença. Foi... Eu sei, mas o senhor falou que as doenças... Então, só me desculpe, porque eu entendi, eu entendi, eu fui, entendi equivocado. A decisão é completamente o contrário do que você está dizendo. É um ente, e nós temos que defender, eu bati numa tecla, e defendo de todas as formas. Nós aqui não temos que pedir favor algum. São direitos do cidadão, são cidadão brasileiro, um número muito forte, 1.5% da população do Brasil que tem algum tipo de deficiência. São seres humanos, são brasileiros, com os mesmos direitos de qualquer cidadão. Muito pelo contrário. A minha visão é completamente antagônica do que você está dizendo. Só me desculpe, então, porque eu entendi, na hora que o senhor falou doença, eu entendi que o senhor se referia à deficiência como uma doença. E hoje a gente bate muito nisso... Eu acabei de dizer, na semana passada, eu, deputado Arte, fomos em Brasília, estou sempre em busca da melhor qualidade de vida em todos os setores, saúde, educação, esporte, lazer, emprego, pelo contrário, sou um defensor ferrenho. Não, eu estou falando que o senhor não é defensor. O senhor me desculpe, eu entendi, na hora que o senhor falou doença, que o senhor se referia à deficiência como doença. E é uma coisa que a gente briga muito por isso. Então, fica aqui a minha desculpa. E, agora, falando sobre o tema da Semana da Pessoa com Deficiência, que é o protagonismo da família. O que nós entendemos por isso? É que nenhuma política pública deve ser construída sem que a gente escute essa família. E é o que ele aqui do lado falou, esqueci o seu nome, o Wesley falou, nada sobre nós sem nós, sempre escutando a pessoa com deficiência, a sua família, para que realmente sejam atendidas às necessidades reais dessa pessoa. E, mais uma vez, muito obrigada a todos. muito obrigado, Judite. Quero aqui agradecer a presença dos vereadores de Martinho Campos, do vereador Curvina, aqui presente, e também do vereador Zé Maria. Lembrando que o vereador Zé Maria também é um aguirrido da APAI de Martinho Campos, sua sobrinha é presidente da APAI, tem uma luta muito grande lá em defesa da APAI de Martinho Campos. Depois passa aqui o nome da presidenta da APAI. Eu tive a oportunidade de ir lá junto com o vereador Zé Maria, vereador Curvina, vereador Reinaldo, que não está aqui. Tive a oportunidade de ir lá em Martinho Campos e conhecer o trabalho da APAI lá nessa cidade maravilhosa. Posso relacionar? Claro, claro. e a aparecida da APAI da nossa famosa, querida São Tiago, terra do café com biscoito. Está lá atrás. A APAI São Tiago presente conosco aqui. Muito obrigado. Uma salva de palmas aí para os apaianos. Então, antes de continuar aqui a última fala, nós vamos aqui para mais uma apresentação dos alunos da APAI aqui sobre a coordenação do professor Caica. Bem bonito, hein? É, capricho aí. Vocês estão ao vivo. Cleiton, ó. E também o professor Cleiton. Cleiton, Cleiton. Está ao vivo para toda Minas Gerais. Olha lá a televisão lá. O Estado inteiro está vendo vocês agora aqui na Cidade da Assembleia. Uma salva de palmas para o professor Cleiton. É a professor de capoeira. E do teatro também. Muito bem. Cadê o pessoal para cantar? Minha bonita Minha bonita já está de pé Acorda, Maria bonita Cadê o pessoal para cantar? Cadê o pessoal para cantar? Levanta para fazer café Que o dia já está raiando Minha bonita já está de pé Olê, mulher redeira Olê, mulher redeira Tu me ensina a fazer café Que eu me ensina a namorar Tu me ensina a fazer café Que eu me ensina a namorar Tá caindo o pessoal para cantar? Tá caindo fogo 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 Salva de palmas aí para os alunos da PAI. Parabéns. Nota 10. Parabenizando aí o professor Caica e o professor Clayson. Dando continuidade aqui então às nossas falas. Nós vamos passar a palavra para o Sérgio Sampaio. Sérgio Sampaio, superintendente do Instituto de Ensino e Pesquisa, Unia PAI. E neste ato também representa o senhor Jarbas, presidente da Federação das APAIs de Minas Gerais. Bem, bom dia a todos. Boa tarde. Boa tarde, né? Boa tarde. Primeiro lugar, eu gostaria... Gostaria de parabenizar essa comissão, na pessoa do presidente, o Wendel, e do deputado Eduardo Bechir, e cumprimentar toda a mesa, e cumprimentar as APAIs aqui presentes também. Eu acho que, assim, todo mundo já falou muito sobre a semana, mas eu acho que tem alguns pontos que é importante a gente levantar. Primeiro, eu acho que é um pouco fazer um histórico dessa semana. Na verdade, essa é uma semana que o movimento das APAIs, a nível nacional, comemora há aproximadamente 40 anos. Antigamente, ela era uma semana que chamava-se Semana do Excepcional, e onde se comemorava e se tentava mobilizar a sociedade em relação aos desafios para todas as deficiências. Com o tempo, alguns grupos de militância de pessoas com deficiência foram criando outros dias. Dias do Síndrome de Down, dia do autista. Em 2017, o deputado federal Eduardo Barbosa transformou essa semana na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, por entender que a gente precisa, e que cada deficiência, pessoa com deficiência, tem suas especificidades, que precisam ser informadas à sociedade. E, por isso, essa semana virou a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Neste ano, o tema da semana é família e pessoa com deficiência protagonista na implementação das políticas públicas. E esse tema se repetiu ano passado e esse ano, porque o Movimento das Apais entende que, na verdade, não tem como se avançar na construção de políticas públicas se não escutar a própria pessoa com deficiência e sua família. E isso é um desafio. Em primeiro lugar, porque a escuta da pessoa com deficiência intelectual e múltipla não é um desafio simples, não é um desafio banal. A gente que trabalha com esse sujeito e que convivemos com eles cotidianamente, temos que cotidianamente nos policiar para um processo de escuta dessa pessoa, para entender a sua lógica, na verdade, as suas necessidades. Então, isso é um desafio a nível de política pública no Brasil, seja a política de assistência, seja a política de saúde, seja a política de educação, a escuta desse sujeito. E, também, como especialista, a gente entende que não existe um processo de desenvolvimento humano desse sujeito sem a participação da família, sem um trabalho com a família. E, por isso, a gente repetiu o tema. A família, hoje, as evidências científicas mostram que, para qualquer desenvolvimento humano desse sujeito, o apoio da família é fundamental neste processo, desde a intervenção precoce até o apoio à sua inclusão no mercado de trabalho. Então, por isso, a gente repetiu esse tema. Acredito que, ano que vem, tenha uma probabilidade de a gente repetir de novo, porque esse é um dos grandes desafios das políticas públicas no Brasil, inclusive dos movimentos sociais, inclusive nosso. Não é simples trabalhar família, é uma questão multifatorial. A gente não sabe trabalhar direito. O nascimento de um filho numa família, que é o nosso primeiro núcleo social, já representa uma reestruturação familiar. Imagina quando esse filho nasce com alguma limitação. Isso implica numa reestruturação familiar e esta família passa por vários processos durante esse momento e durante toda a vida, a partir do nascimento de um sujeito com limitação e com essa diferença na família. E, para a gente, tem sido um desafio, porque eu acho que, dentro do Movimento das Apais, é o que a gente faz de mais embrionário. De fato, a gente não consegue trabalhar família. As famílias precisam muito de apoio. A gente consegue dar apoios muito operacionais, mas a gente ainda não consegue fazer um trabalho de forma muito profunda com essa família, por ser muito difícil. Esse é um desafio que eu acho que cabe às políticas públicas brasileiras e à academia brasileira estudar, porque não é uma coisa simples, não é simples de jeito nenhum. Mas, enfim, por isso que a gente entende que as políticas públicas têm que partir da escuta desses dois atores para que a gente possa avançar nas políticas voltadas para esses sujeitos. É isso. Acho que eu queria enfatizar esses pontos. queria dizer também que, nessa semana, as 400 Apais de Minas Gerais e as 2.100 do país trabalham num processo de mobilização sobre esse tema, da família e da pessoa com deficiência como protagonista, realizando atividades nos seus municípios, atividades locais, com suas câmaras também, fazendo seminários, mobilizando a comunidade, levando as pessoas com deficiência a interagirem em outros espaços das suas localidades. E é uma semana muito frutífera a nível de mobilização e articulação. E que a gente entende que é importante para que a informação sobre essa diferença, que a sociedade comece a enxergar e a ver essa diferença apenas como uma diferença. E aqui eu queria um pouco complementar e terminar dizendo que nada sobre nós sem nós e todos nós somos filhos de uma mãe. Então, por isso que a gente acha que tem que escutar a família e a pessoa com deficiência intelectual. Muito obrigado. Agradeço aí, senhor Sérgio. Quero aqui também agradecer a presença do senhor Getúlio Gontígio, neste ato, representando como assessor o vereador Maninho Félix. Muito obrigado pela presença, Getúlio Gontígio. Então, aqui, terminadas as falas, eu pergunto se há alguém na plateia que gostaria de fazer o uso da palavra, de alguma consideração. Pois não? Aqui pode dirigir-se ao microfone. Vou marcar aqui cinco minutos. Fala só o nome, viu? Para ficar registrado aqui nas notas taquigráficas. Boa tarde a todos, à mesa. Boa tarde, pessoal. Deixa ela baixar o microfone. Boa tarde à mesa. Boa tarde a todos. Eu gostei muito dessa discussão das pessoas com deficiência intelectual e múltipla, do jeito que o Sérgio falou, que as pessoas com deficiência, elas devem lutar o direito para todos, o sim, porque eu acho que todos os governos de Minas Gerais, o governo da Câmara Municipal de Minas Gerais, deviam ajudar mais as pessoas com deficiência, sim, porque elas precisam de amor e carinho, moradia e também o amor de todos. E também tirar as dúvidas das pessoas à mesa, precisando de tirar as dúvidas sobre as perguntas, o que foi falado na mesa. Então, eu queria agradecer ao Sérgio Sampaio, a todos os governadores, com parabéns, e a todos os corais da PAI, e a todos que estão aqui participando da Assembleia Legislativa. Muito abraço, muito amor, muita alegria. Muito bem. Muito obrigado pela belíssima fala. Tem também a Luciane da PAI de São Tiago aqui, logo em seguida, nossa amiguinha ali vai falar. Luciane da PAI de São Tiago. Quero que você leve também um abraço ao nosso locutor Juninho Lara Júnior, deficiente visual, amigo nosso. Renato Lara Júnior, Juninho, da Rádio Inconfidência, meu amigo. Boa tarde a todos. É um prazer enorme participar nesse momento tão especial, numa semana de tão grande importância para a nossa família paiana. E o que a gente percebe, que muitos veem a pessoa com deficiência e se preocupam com rampas, com acessibilidade, com essa parte de acessibilidade física para a pessoa. E o que a gente percebe perto da criança, vivendo a realidade da pessoa com deficiência, é que a gente vê que essas pessoas precisam de carinho, de serem ouvidas, entendidas e amadas. Muito obrigada. Muito bem. Chamar a nossa amiga ali, que também quer fazer o uso da palavra. e o coral vai preparando aí, que nós vamos encerrar esse momento daqui a pouco com vocês, viu? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, coral, né? Que eu gostei muito. Que a KL me chamou para eu vir nessa assembleia. E eu gostei do Sérgio, que está presente, que era meu melhor amigo. E ontem foi meu aniversário, teve uma festona. Teve a maior festona, o pessoal foi lá em casa da Oi, e eu trabalho na Oi. O Sérgio podia lá conhecer a Oi, onde que eu trabalho. e os presidentes também podiam conhecer a Oi, de todos da mesa. Muito obrigada. Muito bem. Vamos, então, para a última apresentação aqui do coral, dos alunos da Pai, com os professores Caica e Cleisson. Só parece que tem aí também pessoal das Casas Lares, não tem? Uma salva de palmas para o pessoal da Casas Lares. Está aí, ó. Muito bem. Você é assim, um sonho para mim, perdão, não te vejo. Eu pensei em você, desde o amanhecer, aguento ter me deito. Eu gosto de você, e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. Se a gente cantar, a gente dançar, a gente não se cansa. Ser criança, a gente brinca, a nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés, me abrem o caminho, me sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho para mim, quer tudo cheio de beijos. Eu penso em você, desde o amanhecer, aguento ter me deito. Eu gosto de você, e gosto de ficar com você. Meu riso é tão feliz contigo, o meu melhor amigo é o meu amor. De a gente cantar, a gente dançar, a gente não se cansa. Ser criança, a gente brinca, a nossa velha infância. Seus olhos, meu clarão, me guiam dentro da escuridão. Seus pés, me abrem o caminho, eu sigo e nunca me sinto só. Você é assim, um sonho para mim, você é assim. Você é assim, um sonho para mim, você é assim. Muito bem, agradecemos muito, então, aí o coral da PAI, todos que participaram, Caíca e o professor Clayson, muito obrigado, podem retornar aí ao lugar. Agradecemos imensamente vocês aí, por ter brilhantado essa nossa audiência pública. Mas alguém ainda quer fazer uso da palavra, que está aí compondo aqui? Mais alguém? Sim? Então, vamos aqui para a última pessoa a falar. Ok. Ok. Nós vamos, então, aqui com ela e encerramos com você, tá? Pelo horário, os alunos têm que retornar aqui às quatro horas. Não esqueçam de falar o nome para entrar no nosso registro aqui. já pode, vindo aqui, você que vai fazer também o uso da palavra, pode vir para cá, viu? Um, dois. Quer falar, Lúcia? O Renan, essa aí, vira para cá a cadeira. Traz aqui, vai para lá primeiro. Sem problema, sem problema. Desculpa que é um incômodo. Desculpa que é um incômodo. O nome? O nome é Lúcia Oliveira, casalaga pai, 27 anos. Brinquei sete anos com a fala e eu vou fazer brinquei oito anos. Muito obrigado para o meu procurador para as vezes o de todos. Fico nervosa. Muito obrigado. Vamos aqui, então, passar a fala. Seu nome é? Espera aí, Fernando. Vira ela primeiro, Fernando, por favor. A câmera. Ei, Sérgio. Boa tarde. Isso, Fernando. Só um minutinho. Só não esqueça de falar o nome primeiro. Não, vira para lá um pouco. Pede a ela, Fernando, para falar um pouco. Deixa o pessoal sentar. Eu não tenho atividade. Para você falar virada para eles. Não, é para lá. Você quer ficar virada para que lado? Vem pertinho do microfone. Está bom assim? Está bom. Está jóia. Boa tarde, gente. Mas eu... Todo dia é especial. Hoje é especial das pessoas com deficiência. intelectual e múltiplo. Eu já participei do CNAS em Brasília. Eu aprendi muita coisa lá. Então, eu quero falar sobre o direito das pessoas com deficiência. Eu fiquei em 2014, 2015, cadeirante. Só que as ruas estão muito ruins, não têm acesso direito para as cadeiras passarem. As pessoas não respeitam as cadeirantes. Então, eu quero ter... Não é só para mim, não. É dentro do ônibus. As dificuldades nossas. Eu participei com a Mairi. Não é onde que é, Mairi. Na perconferência da Estência Social. Então, é muito assim... Tem preconceito ainda. Tem muito preconceito ainda. Muita coisa para melhorar. Melhorar, sabe? Então, assim, que esse também é o lado, não é só o nosso, não. Todas as apais sobre o dinheiro, que nunca que acabe, que sempre nós estamos aí com força e firme. Que o governo só dá um pouquinho, que luta pelas apais todas, que nunca acabe. E eu quero agradecer a vocês, que no final vai dar tudo certo. Muito obrigada. Muito obrigado. Chega aqui, ó. Ó microfone. Vamos ter, então, uma última fala, mas quero agradecer também a Maíra, que irá falar rapidamente em nome de todos os colaboradores e funcionários da APAI. Agradecer também, agradecer também, parabenizar a Débora, né, da comunicação. É Débora? Bruna, Bruna, me perdoa, Bruna. A Bruna da comunicação, viu? Gente, eu queria apenas agradecer à mesa, mais uma vez, a disponibilidade de vocês, né, da parceria. Todos vocês, representantes, nossa presidente Judite, o Sérgio Sampaio, sempre nosso parceiro aí da federação também. Todos vocês presentes, né, nossa equipe da APAI, assim, quando a gente diz da importância da gente estar comemorando a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual, da gente estar trazendo aí para uma audiência pública, pautando, né, a temática da pessoa com deficiência intelectual. Falei até que a gente vai tirar depois, fazer uma carta técnica lá na APAI e mandar com alguns encaminhamentos, que aí é mais técnico, né, não dá tempo de tratar tudo aqui em uma audiência. Mas dizer, assim, que essa parceria a gente vai precisar sempre, porque essa pauta não tem fim, né, a gente precisa estar lutando pelos nossos direitos. E eu fico muito feliz de ver os nossos usuários participando, as nossas famílias participando. Como o Sérgio falou, não é um trabalho fácil, mas a gente tem que acreditar e temos que insistir, porque só é possível se tiver a participação. Eu estou com o lema lá, né, que não existe a inclusão sem a participação. Então, nós temos que, profissionais, né, nós trabalhadores, nós usuários, os familiares, vocês, governantes, todos, estarem participando desse processo para que a gente possa, enfim, conquistar essa tão falada inclusão social. Muito bem. Muito bem. Vamos, então, fazer o encerramento. Mais alguma palavra, deputados? Deputados estão contemplados? Quero aqui agradecer muito todos os funcionários, colaboradores da APAI, através da presidente Judite, agradeço todos os integrantes do governo estadual, os representantes de instituições que estiveram aqui compondo essa mesa, Sérgio e a todos. Agradeço a presença de todos vocês, em especial dos alunos aqui da APAI e esse coral brilhante que fez aí uma apresentação belíssima e engrandeceu muito esse nosso evento, essa nossa audiência. Palmas para eles. E só para fechar aqui o encaminhamento, a Maíra disse ali muito bem, o objetivo da audiência é que a gente saia desse momento com alguns encaminhamentos futuros para que a gente possa ter uma efetividade. Como hoje foi uma audiência mais com tom de comemoração, de abertura aí da semana, tão bem preparada pela APAI, tem outros eventos, outras participações. Então, nós vamos fazer o seguinte, a APAI vai fazer todo esse levantamento, deputado Duarte Besti, como a Maíra disse, e depois irá encaminhar essa comissão. Nós iremos receber aqui, numa reunião ordinária, nossas reuniões acontecem todas as terças-feiras, às 14h30. Então, participem conosco. Quero até mandar um abraço para a dona Vilma, que já mandou a mensagem, que está assistindo. assistindo, a dona Vilma, quando ela não vem, ela assiste. E queremos, então, dizer que a APAI vai fazer esse encaminhamento, viu, Judício? Então, a gente solicita vocês que possam fazer um levantamento, o que o Legislativo Estadual, enquanto Comissão da Defesa do Direito da Pessoa com Deficiência, pode fazer e encaminhar para melhorar o dia a dia e o trabalho de vocês, apaianos, e, principalmente, a APAI de BH, que está presente hoje nessa audiência. Então, a gente fica no aguardo, e aí vocês agendam uma terça-feira, que vocês possam estar presentes e fazer esse encaminhamento pessoalmente. A gente faz questão disso, até para a gente não alongar mais esse encontro, porque os alunos também têm horário de se retirarem de volta ao lar. Então, cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos e declara encerrada essa audiência pública. Muito bem! Isso aí! Obrigado! 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 Obrigado!